Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Rô. Bom, hoje eu vim dividir uma coisa muito legal com vocês, foi uma troquinha muito especial que eu fiz, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês meu esmalte, é esse daqui, olha, é o rosa saída Dylos, e o meu batom é esse daqui, ó, da linha da Ruby Kisses, da Kiss New York, Forever Matte, e a cor é Trust Me, não sei se vai focar, mas é esse nudizinho bem bacana. Bom, gente, deixa eu contar a historinha dessa troquinha pra vocês, quem me conhece sabe que eu tenho bastante tempo aqui no YouTube, só que antes eu fazia mais por hobby, né, ainda é meu hobby, mas agora eu levo um pouquinho mais a sério. Mas naquele tempo, muitas pessoas me inspiraram, muitas pessoas eu admirava, eu assistia pra aprender um pouco mais de maquiagem, como elas faziam vídeo, eram realmente a nossa referência, eram a minha referência, e vocês não sabem como eu fiquei feliz como uma dessas pessoas, que é uma referência pra mim desde que eu comecei no YouTube, entrou em contato comigo e propôs essa troca de carinho, e foi super legal, valeu super a pena, tô falando da Duda Gaia, se você não conheceu a Duda Gaia, você vai conhecer, porque eu vou deixar ela linkada aqui embaixo, se você já conhece ela, você sabe de quem eu tô falando, você sabe que realmente ela é uma referência, né, aqui no YouTube, ela não mudou o perfil dela, ela continua fazendo aquele videozinho gostoso, que a gente gosta, você que é do meu tempo aqui, você sabe, e você que é novinha aí, tá mais acostumada com as super ultra blogueiras, você vai gostar de conhecer ela também, se você gosta de mim, acho que você vai gostar dela. E ela queria conhecer produtos nacionais e tal, me pediu algumas coisas, eu mandei pra ela, e hoje eu cheguei em casa, e o que tinha pra mim, o meu pacotinho, que ela mandou todo de enfeitadinho, gente, que capricho, eu não sou caprichosa assim, Duda, desculpa, eu não sou tão caprichosa quanto você, mas o que eu te mandei, eu mandei com o maior carinho, tá bom? Espero que você goste. E tudo que ela me mandou, gente, também foi com o maior carinho, obrigada, Duda, gostei de tudo, que Deus te abençoe, mas vocês não estão aguentando mais eu lhe falar, vocês querem ver o que ela mandou pra mim. Então vamos lá, ela mandou tudo assim, um monte de coisa embalada em saquinhas assim, gente. Também veio o cartãozinho, que tá aqui, olha, um cartãozinho super meigo, olha. E ela escreveu coisinhas muito bacanas aqui para mim. Ai, gente, tô muito feliz, viu? Porque esses momentos são o que de melhor que o YouTube pode trazer pra gente, né? São as amizades, o carinho, a oportunidade de me relacionar com pessoas que talvez eu nunca teria oportunidade de conhecer, não é mesmo? Bom, vamos lá, ela me mandou a caixinha dos três passos da Clinique, eu nunca usei. São miniaturas, então eu vou poder testar. Então vem o sabonete, o tônico e o hidratante. Opa, o hidratante, que eu ainda não testei mais, né, gente? A gente sabe que quem usou amou, né? É o tipo da coisa que não tenho o que falar. Tá, veio esse trio para a sobrancelha da Maybelline, que não tem no Brasil ainda, a cor 260. E ele é assim, ó. Vem dois pincelzinhos, esse daqui é uma serinha sombra e sombra iluminadora, tá? Esse daqui é serinha. E os pincelzinhos, olha, é um chanfradinho bem usável e escovinha. E aqui também é chanfradinho, tá vendo? Ah, eu amei. Muito legal, né? Vocês sabem, né, Maybelline é top e fora do Brasil é baratinha. E eu quis, eu falei para ela, me traz coisas, me manda coisas baratinhas, eu não sou de frescura. E ela me mandou coisas baratinhas e me mandou coisas... Olha essa paleta, olha a marca, Stair Lauder. E olha essas sombras. Perfeita, né, gente? Para quem gosta das sombras neutras. E esse é o aplicador. Até o aplicador é luxuoso, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Aqui eu separei nos saquinhos para mostrar para vocês, tá? Eu já abri tudo. Ó, esse daqui é um mosaico bronzer da LA Colors. É uma marca lá também, que é uma marca popular, né? Tem precinhos bem bacanas, acho que a gente encontra lá em farmácia, no Walmart, no All Greens. Ele é assim, olha. Lindo, né? BMP 270 Sunshine Kisses. Beijos da luz do sol, do raios de sol da face, né? Esse blush mate aqui dessa marca City Color. Ele é um tom assim, rosado, olha, totalmente mate. Essa marca eu não tenho nada dela ainda. Já vi, mas não tenho nada. Da LA Colors eu também não tenho nada. Mais blush da LA Colors. Esse daqui é o... Toast. Olha, ele é pequenininho assim, ó. Olha a corzinha dele. Tem brilhinho, você tá vendo? E esse daqui, que é a cor... Peach... Peach Rose. Peach Rose. E ele é praticamente um iluminador. A câmera tá mostrando bem as cores, tá, gente? Vem? Lindo, 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 né? Deixa eu pegar um papelzinho e dar uma limpadinha aqui no meu... Ah... Aqui nesse saquinho eu coloquei... Estes esmaltes maravilhosos. Também da LA Colors. Olha as cores, gente. São a minha cara. Minha cara essas cores, né? Olha o que eu tô usando. É... Esse daqui... Pelo que eu entendi, eles são de longa duração. E eles têm, ó... Eles... Você tira essa tampinha... Opa! Ó. Que lindo. Não é fora que... Você não imagina que é uma marca de farmácia, né? Uma embalagem dessa. No Brasil a gente não tem essas coisas, né? E ainda, da LA Colors, ela me mandou esses batons. Que são de efeito mate. Ó. Olha que bonita a embalagem. Olha essa cor. Ainda nem dá dó de usar. E olha esse. Ó. Não tem cheiro. Não tem cheirinho. E os líquidos, né, gente? Sem batom líquido, mas não é nada nessa vida. Essas duas cores dos líquidos. Eu não vou achar o nome das cores, mas... Depois, se vocês quiserem saber alguma coisa específica... Me pergunto. A ver esse nude. E esse rosa aqui, ó. Esse tem cheirinho. Cheirinho de doce. Agora vocês vão pirar, porque eu pirei nesse saquinho aqui. Tá vendo? Isso aqui, tudo máscara de cílios. Eu não ia abrir, gente, mas eu sei abrir. Porque vocês precisam ver os aplicadores dessas máscaras. Esse daqui é da Covergirl. Ele chama Total Tease. Não sei se a pronúncia correta é essa. Olha que graça isso aqui. E o aplicador é muito interessante, gente. Ele tem... Tá vendo? Aqui embaixo é de um jeito. Olha como é em cima. Interessante, né? Então, precisava mostrar, né? Olha aqui o desenho. Não tinha como não abrir. Veio da L'Oreal. Essa daqui, que essa daqui é a Feline Noir. Feline Noir. Essa aqui tem um aplicador mais comunzinho. Flexível. Também da L'Oreal, uma Butterfly. Opa. Butterfly Sculpt. Isso daqui é interessante também, ó. Olha que show o embalagem. É muito interessante o aplicador. Olha como ele é, gente, ó. Tá vendo que diferente? Ó. Como será o efeito dessa máscara nos cílios. testaremos, testaremos. E duas na Maybelline, que não pode faltar Maybelline. Push Up. Essa daqui é a Push Up Drama. Todas são pretas, tá? E uma outra é a prova d'água. Ó. E essa aí. Saiu. Olha que fofura. Essa daqui é o aplicador também mais comum, ó. Agora a outra é legal. Não que isso não seja, né, gente? Legal porque é diferente. Essa daqui é a Push Up Angel. Olha que diferente que é o aplicador dela também, ó. Ele é fininho, ó. Ó, fininho, ó. Viu? Hum. Será que vai dar? E agora, quase acabando, os produtinhos, é, de pele. Ela me mandou a base da Wet n Wild, que é aquela basezinha que todo mundo gosta. Essa cor aqui é Amber Beige. Essa é top. Me mandou um demaquilante da Stair Lauder. Lauder, Lauder. Não sei a pronúncia correta. Makeup Remover Lotion. Um olhinho, uma miniatura do olhinho Moroccan Oil. E pra finalizar, a única coisa que eu pedi pra ela, ela perguntou se eu queria alguma coisa da MAC. E eu falei, não, não precisa de nada. Aí eu lembrei de uma coisa que vive esgotada aqui no Brasil. Eu queria muito experimentar, que é nada mais, nada menos que o Fix Plus. Eu falei pra ela me mandar uma miniatura mesmo, que é pra eu testar. E ela mandou pra mim o Fix Plus, pequenininho, né, que é o Travel. Estão aí meus recebidos adultos. Espero que vocês tenham gostado. Tudo, amei tudo. Espero que vocês tenham gostado também dos seus presentinhos. Vixe, engasguei. Espero que vocês tenham gostado, estejam usando bastante, porque isso aqui eu vou usar muito. Gostei de tudo. E vocês, meninas, o que vocês gostaram aí? Conta aí o que vocês querem saber mais, o que você já testou, o que você me recomenda. Dá o seu joinha nesse vídeo se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, nada. E deixa seus comentários. Eu sei que eu tô trazada com os comentários, gente, mas eu leio todos, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho